Eu estou em Casa Forte, aí parece que o bairro todo, então foram vários, vários, vários bairros. Aqui eu dei o bairro que a gente não faltou, não é? Na altura do Poço da Palela não faltou energia. É, eu sei que o Poço não faltou, mas Casa Forte faltou. Eu estou em Casa Forte, não faltou. Mas aqui no Plaza faltou, Sérgio. Na estrada do encanamento toda faltou também, que eu sei, que eu conversei com algumas pessoas. Bom, voltou. Ótimo. Bom, mas vamos esperar... Agora que eles entram, já podem pensar em conversar. Sim, claro. O Wilson, marca aí aí o Wilson. Sim, espera mais quatro minutos. Espera mais quatro minutos. Vou esperar mais um tempo. Vou esperar mais um tempo, porque pode ser que esteja faltando energia em outros lugares, mas vai ter muita gente... Não, não, não tem problemas. Pergunto, você está na UFRN desde quando? Eu estou na UFRN desde 2017. Na verdade, vai completar quatro anos, agora em maio, que eu me mudei para cá. Vim de Belo Horizonte. Muito bem. Vamos ouvir. Oi, desculpa, professor, não ouvi. É, muito bem. Vamos, estamos ansiosos para assistir a sua apresentação. Ah, obrigado, agradeço. Cid, apresentação em português, em inglês? É, em português. Eu falei que ele é em português, mas você, se preferir em inglês, faça em inglês. Não, tudo bem. Não tem problemas. Eu devo fazer uma introdução, estou esperando passar algum tempo, dando uma tolerânciazinha aí, para fazer uma introdução sobre você, sua trajetória aí. Ok. Ah, obrigado. E, normalmente, o que nós fazemos é o seguinte, durante a apresentação, não tem perguntas, exceto em alguns casos excepcionais, alguém que tem uma pergunta que quer fazer, porque senão vai esquecer, sei lá. Então, as perguntas ficam para o final da palestra, geralmente. Perfeito. E eu conduzo, então, a ordem das perguntas. Perfeito. Bom, na verdade, já está na hora, não é, Nátia? Ok. Então, eu acho que podemos começar com a palestra do Bruno. O Bruno chama-se Bruno Ricardo de Carvalho. E a palestra, vocês estão vendo aí o nome, de Caracterização Óptica de Defeitos em Materiais 2D. O Bruno, ele fez a graduação em Física na Universidade Federal do Mato Grosso, o mestrado ainda em Mato Grosso, e o doutorado na UFMG. Ele terminou o doutorado em 2017 e, depois do doutorado, ficou por um ano ainda na UFMG. Mas, durante o doutorado, ele fez um sanduíche de um ano na Pennsylvania State University. Ele ficou lá entre 2015 e 2016 e ficou trabalhando no grupo do Terrones, Maurício Terrones, que é um nome muito conhecido nessa área de materiais bidimensionais. O Bruno, ele é atualmente professor adjunto na Federal do Rio Grande do Norte. Ele tem trabalhado com algumas técnicas óticas, rama, luminescência, geração de segundo harmônico e tem concentrado, desde o início do trabalho dele de doutorado, em materiais bidimensionais, cujos exemplos podem ser grafeno ou os de calcogenetos de metal de transição. Agora, em 2021, o Bruno foi indicado, foi eleito como membro afiliado da ABC, na região Nordeste e Espírito Santo. E, em 2020, graças ao trabalho de tese, a tese dele teve prêmios, três prêmios, pelo menos. Teve o prêmio da SBF, que teve o prêmio da SBF para tese de doutorado, no ano de 2016-2017. Ele teve menção honrosa do prêmio José Leite Lopes, de melhor tese de doutorado, que também é da SBF. E teve o prêmio CAPS, de tese, de 2018, na área física. Então, ele está atualmente no Rio Grande do Norte e continua trabalhando em materiais bidimensionais. Então, bem, essa é a introdução que eu queria fazer. Eu passo, então, a palavra agora para o Bruno e agradeço, desde já, a disponibilidade dele em vir apresentar esse coloque. Bruno, então a palavra é sua aí. Você vai, Fred. Muito obrigado, Cid, pela introdução. Eu agradeço o convite. Eu adoraria estar em Recife. Infelizmente, o momento não nos permite, mas eu espero que em breve eu possa visitá-los novamente na UFPE. Hoje eu vou falar um pouco sobre o trabalho que eu estou desenvolvendo mais recentemente, que é tentar caracterizar defeitos em sistemas bidimensionais, utilizando espectroscopia ótica. Basicamente, a proposta é como nós podemos utilizar, por exemplo, espectroscopia RAMAN e ótica não linear para poder identificar defeitos e verificar como esses efeitos estão afetando a estrutura eletrônica do material. Esses são os trabalhos que eu vou apresentar hoje, o foco da minha apresentação, então, vai ser a caracterização ótica, né, desses defeitos em sistemas 2D, semicondutores. E eu vou focar, basicamente, minha apresentação hoje, basicamente, em dois trabalhos. Um trabalho que foca, basicamente, numa metodologia, está sendo proposto um método para poder quantificar a quantidade de defeitos zero-dimensionais que temos em amostras 2D, através de espectroscopia RAMAN, no qual a gente propõe um novo parâmetro para poder fazer uma correlação entre os resultados que possuímos por espectroscopia RAMAN com as imagens de microscopia eletrônica. E uma segunda parte é um trabalho que envolve a caracterização de defeitos 1D utilizando a ótica não linear, que, nesse caso, é o que a gente chama de ótica não linear de campo escuro, fazendo uma tradução livre. Nesse caso, também, em semicondutores 2D. Eu gosto de começar, basicamente, quando a gente fala de materiais bidimensionais, eu gosto de demonstrar essa figura que dissemos, normalmente, comumente, que o grafeno é o material principal 2D. Pelo seguinte motivo, além de conseguirmos, nós temos uma folha de grafeno, como está sendo descrito aqui em cima, né, ele é formado, tem essa geometria hexagonal, ele é uma folha que se encontra, basicamente, no plano 2D, XY, por exemplo, onde é formada apenas por átomos de carbono, certo? E essa folha, dependendo da forma como enrolamos o grafeno, podemos obter outros materiais, também, à base de carbono. Ou, primeiramente, dependendo da forma como nós podemos obter, por exemplo, a buckball, que isso seria o que a gente chamaria de 0D. 0D pelo fato de que não tem como mais, não tem como adicionar um átomo, mas em nenhuma outra direção, por isso, comumente, é chamado de 0D. Nós podemos enrolar isso, a folha também, para formar o que chamamos de nanotubo de carbono, no qual chamamos isso como sendo unidimensional. Ele vai ter, ao longo de uma determinada direção, nós podemos prolongar o tubo, e dependendo da forma de como esse tubo, como essa folha de grafeno vai ser enrolada, podemos obter diferentes propriedades, as propriedades físicas do nanotubo são afetadas. E, por fim, o mais conhecido é, se empilharmos várias folhas de grafeno, nesse caso, nós podemos obter o grafite. Basicamente, a gente chama também o grafeno como material principal, porque, de uma certa forma, nós conseguimos verificar todas as propriedades básicas de física do estado sólido, utilizando o grafeno como material principal. Então, toda aquela metodologia que estudamos em física do estado sólido, ela pode ser claramente vista quando consideramos uma rede hexagonal 2D, formada por átomos de carbono, que é o grafeno. O interessante é que, quando teve a descoberta do nanotubo, principalmente, que começou, se eu não me engano, no início de 1991, eu gosto de brincar, de uma certa forma, e dizer que essa era a forma como as pessoas, os pesquisadores que estavam entrando nesse mundo de baixa dimensão, estudar esses materiais de baixa dimensionalidade, guiam a tabela periódica. Foi porque teve um grande impacto nas questões de, tanto em ciências, ciências materiais, física, química, o estudo focado em apenas materiais de carbono, em principal, o grafeno. Começou com o nanotubo de carbono, seguido pelo grafeno, e antes mesmo do grafeno, já existiam o que chamavam de nanografite, que era o grafite com uma baixa dimensionalidade, ou seja, um número de camadas muito menores, próximos do que chamamos hoje, pode ser duas ou três camadas de grafeno. E essa era a forma como a maioria dos pesquisadores nesta área viam a tabela periódica, apenas carbono. No entanto, a tabela periódica é muito mais do que isso. E o interessante é que nós podemos obter outros materiais bidimensionais. O interessante é ressaltar que, quando consideramos, falamos que o grafeno é um material 2D, ele é apenas uma folha, podemos considerar uma folha formada apenas por átomos de carbono. Então, a sua espessura é uma espessura atômica, certo? Entretanto, existem outras famílias de materiais 2D. E, por exemplo, nós podemos combinar esses metais de transição com calcogênios. Por exemplo, podemos fazer uma combinação de molibdênio com enxofre, molibdênio com seleneto e até mesmo telúrio. Quando a gente combina, por exemplo, o rênio, também o WT2 e assim por diante. Dependendo da forma como a gente vai combinar esses metais de transição com esses calcogênios, calcogênios, acho que essa é a tradução apropriada, os calcogênios em português, as propriedades físicas são afetadas, são distintas. Podemos ter materiais que são semicondutores, materiais com propriedades magnéticas, materiais também com propriedades isolantes, semimetálicas, tudo isso vai depender da combinação desses átomos de como vai estar sendo feito. No meu trabalho, ao qual eu estudo, o foco são principalmente os materiais que são semicondutores, que possuem um gap eletrônico na região do visível. Como, por exemplo, o MOS2, que é o molibdênio com enxofre, o WS2 e também o WSE2 e o MOSE2. Esses materiais, eles são, esses materiais 2D, eles são semicondutores e possuem uma região de gap que está na região do visível. De aproximadamente, colocando uma média apenas, seria na região do vermelho, de aproximadamente 1.9, 1.8 elétron volts. Aqui, essa região, como eu havia mencionado para vocês, além, claro, da combinação dessas estruturas, desses metais, desses calcogênios, que são chamados de calcogênios de metais de transição, existem outras famílias também de sistemas bidimensionais. E o interessante, que eu não comentei, é que esses materiais, eles são todos obtidos, onde você tem basicamente um cristal, né, um... E você simplesmente faz uma esfoliação mecânica. O que seria essa esfoliação mecânica? Essa esfoliação mecânica é você considerar basicamente pegar uma scotch tape, uma fita adesiva, e simplesmente fazer o peeling, né, desse material até a um determinado ponto. Depois, você fez uma esfoliação consecutiva, você vai pegar esse resultado, né, o resultado final da sua esfoliação, e deposita sobre o seu substrato, o alvo, vou dizer dessa forma, comumente acabam sendo, pode ser quartzo, pode ser um vidro, como também pode ser, usualmente, o silício. Então, esses materiais são obtidos dessas formas. Essa é a forma mais simples. Também existe outra forma, que é o que chamamos de deposição química ao vapor, que seria a técnica de CBD. A diferença entre as técnicas é apenas a questão da área, né, que eu consigo, do tamanho da minha amostra, em comparação de uma técnica com a outra, mas também a qualidade da amostra. Sendo que o método de esfoliação, apesar de eu obter amostras que são menores, menores, eu tenho uma alta qualidade. E, no caso do CBD, eu posso obter amostras com tamanhos maiores, no entanto, com uma menor qualidade, certo? Mas, no entanto, eu consigo em uma alta produção também, no caso, utilizando o método de CBD. E, nesse caso, dependendo das estruturas, então, por exemplo, aqui, nós temos, por exemplo, como podemos ver, aqui seria os dicalcogenetos de metade de transição, que são os TMDs, que possuem propriedades semicondutoras, eles se encontram nessa determinada região, nessa faixa de energia, que é na região do visível. A energia, dependendo do material, por exemplo, MOSA2, possui um gap de aproximadamente 1.3, 1.5, eu não me recordo agora, elétron volts. Enquanto o MOSA2 tem um gap direto na região de aproximadamente 1.9 elétron volts. E, dependendo, então, da combinação de como eu posso reorganizar, ou até mesmo, dependendo do tipo de metal, eu consigo obter outras propriedades eletrônicas, como nós temos, por exemplo, o RESE2, que é o disseleneto de rênio, e que seria, ele possui uma propriedade semicondutora, semimetálica, isso ainda tem uma certa discussão na literatura sobre as suas propriedades. E, claro, nós também podemos ter um material que é totalmente isolante, que seria o HBN. O grafeno, ele entra nessa determinada região, porque a gente fala que ele é um semicondutor de gap nulo, certo? No entanto, existem técnicas hoje que tentam fazer uma abertura desse gap eletrônico do grafeno. Ok? Bem, o interessante, e algo principal, principalmente quando estudamos ótica, é saber como é a estrutura cristalina do material. Nesse caso, os materiais que eu estou interessados, que seriam esses materiais semicondutores, formados por molibdênio e tunstênio, ele possui uma geometria que chamamos hexagonal. hexagonal, basicamente, quando temos, né, esse vista, né, nós podemos observar a estrutura de cima, mas podemos claramente observar que temos um arranjo hexagonal, certo? Onde nós temos, por exemplo, aqui o molibdênio e aqui o enxofre alternando um em relação ao outro, em relação aos vértices. No entanto, é conveniente ressaltar que, quando a gente olha essa estrutura de lado, nós verificamos que uma camada atômica, de MOS2, por exemplo, ele é, na realidade, formado por três camadas. Então, nós temos, basicamente, aqui o metal de transição, nesse caso, o molibdênio, ele se encontra entre duas camadas de enxofre, do calcogênio, como a gente pode observar aqui. Por isso que chamamos isso de calcogeneto, porque nós temos duas camadas de calcogênio, aqui na parte superior e na parte inferior, formando uma estrutura que chamamos como se fosse um sanduíche, basicamente. O fato desses materiais serem facilmente obtidos é porque a ligação entre as camadas, ele é do tipo de Van der Baals, então isso pode ser facilmente quebrado, apenas utilizando o método, uma Scott Tape. Enquanto, no caso, a ligação no plano era formada por uma ligação do tipo covalente. O interessante é que o arranjo que nós temos dessa estrutura, o que chamamos de uma coordenação trigonal prismática, seria essa tradução, dependendo do tipo de empilhamento, que o número de camadas que temos, se é ímpar ou par, nós temos diferentes pontos de grupo. Em outras palavras, de uma forma bem simples, significa se eu vou ou não ter uma simetria de inversão. E o fato de eu ter ou não uma simetria de inversão é extremamente importante, principalmente se você está utilizando ótica não linear, como eu vou demonstrar um pouco mais adiante. Então, basicamente, o que consideramos é que quando temos um número ímpar, nós chamamos isso de D3H. Enquanto temos um par, chamamos de D3D, então seria, no caso, bicamada, duas camadas, quatro camadas, e assim por diante. E há um determinado número de camadas, que chamamos isso de bulk, seria, basicamente, um número de camadas de aproximadamente oito, seis, oito camadas, e ele já tem uma simetria do tipo D6H, que é muito semelhante ao do caso do grafeno. Apenas por uma questão de deixar claro, normalmente, chamamos a estrutura, a monocamada atômica, que no caso é uma tricamada, se pararmos para pensar, né, porque a espessura seria de três átomos, certo? A gente dá o nome a isso de 1H, e quando nós temos duas ou mais camadas, na literatura, chamamos de fase 2H. O H vem do fato de que é hexagonal, e daqui é a questão do número de átomos, que você vai ter na sua estrutura. O interessante é que nós podemos obter essas estruturas, como eu mencionei anteriormente, podemos obter isso por uma esfoliação mecânica, então, simplesmente, eu pego um cristal, um grafite, isso é facilmente obtido, e eu simplesmente pego uma fita adesiva, uma Scott Tape, e consigo obter uma monocamada atômica. Faço a esfoliação, deposito isso sobre um determinado substrato, pode ser até mesmo uma lâmina de vidro, dependendo, e com isso eu vou no microscópio ótico, e eu faço uma busca para poder encontrar esse meu material, a minha monocamada atômica, nesse caso. No entanto, também existe a técnica de CVD, que, diferentemente da técnica de esfoliação, é possível obter uma grande quantidade de amostras, monocamadas atômicas, grandes, dependendo do método ao qual você está entregando, digamos, da sua receita, a qual você está preparando o seu material 2D, e, no entanto, existem certos defeitos nisso, que vem de um processo realmente de síntese do material. Alguns defeitos que podemos encontrar nesses sistemas 2D seriam, por exemplo, vacâncias. Então, no caso, se estamos considerando, por exemplo, o MOS2, nós podemos ter vacâncias de enxofre, como é situado aqui, ou até mesmo átomos adicionados na superfície do material. Isso pode acontecer por uma transferência que você faz no material, ou até mesmo resíduos presentes na sua síntese, se você está fazendo uma preparação por CVD. Podemos ter um doping, também, que seria retirar um átomo e colocar outro no material. Isso pode acontecer, principalmente, se você tem a sua amostra, por exemplo, sobre o silício, e você quer estudar determinados defeitos nela, você irradia um feixe de elétrons, por exemplo, isso pode fazer com que você tenha o silício embutido na sua estrutura, como também determinadas impurezas dos materiais que você está utilizando como síntese. E existem outros tipos de defeitos, também, que estamos classificando aqui, como o zero-dimensional, esses exemplos que eu mencionei com vocês. Existem também os efeitos que chamamos unidimensionais, que seriam fronteiras ou linhas, vou dizer dessa forma, que poderiam ser, né, esses grain boundaries, que a gente chama, certo? Que são distorções que você acaba encontrando na sua estrutura atômica, isso estaria simplesmente no plano, tá? Eu posso, também, ter a possibilidade de sintetizar o que chamamos de heteroestruturas, onde eu tenho um procedimento que eu consigo sintetizar um material, por exemplo, o MOS2, e, em seguida, em torno desse próprio material, eu consigo sintetizar um outro, como, por exemplo, o WS2. Isso tem uma junção no material, e chamamos essa junção de heteroestrutura no plano, seria uma heteroestrutura planar. E isso pode fazer com que eu gere defeitos, também, por causa de como seria essa ligação entre eles, ou até mesmo o arranjo atômico na interface desses dois materiais. Existem outros defeitos, que seriam, por exemplo, bidimensionais, como eu pegar a minha folha e dobrar ela ou empolar, e também, no caso, quando eu tenho heteroestruturas bidimensionais, que eu faço o empilhamento de diferentes estruturas. E, claro, tem outros, né, que seriam classificados como o que a gente chama comumente de legos, que significa que eu posso pegar diferentes materiais bidimensionais e empilhar eles da forma como eu estiver interessado, da forma como eu queira. e isso pode gerar o que chamamos de sólido de Van der Waals, onde estudamos as propriedades eletrônicas e óticas desse sistema. O interessante que eu vou focar é como que nós podemos, então, tentar identificar esse tipo de defeitos, basicamente. Existe uma forma de eu conseguir visualizar isso? Comumente, como as técnicas que são empregadas, são técnicas de microscopia eletrônica, de transmissão. assim eu consigo ter uma imagem atômica e eu consigo contar a quantidade de defeitos que eu possuo. Mas, existe uma possibilidade de eu poder tentar identificar isso utilizando espectroscopia ótica? Como? Certo? E porque a técnica ótica, por exemplo, o Raman, é uma técnica que não irá danificar a sua amostra. Enquanto você faz as imagens de microscopia eletrônica, você pode criar defeitos na sua amostra, porque você está irradiando ela com um feixe de elétrons. Então, o que eu vou propor aqui é uma forma de, vamos tentar, primeiramente, tentar identificar o que chamamos desses efeitos 0D, que são, basicamente, vacâncias que se encontram no material. Uma forma que propomos de poder fazer isso é da seguinte forma. Bom, o que nós fizemos? Nós decidimos criar defeitos em uma amostra bidimensional, certo? Então, o que fizemos foi sintetizamos uma amostra de MOS2, que existe, que é comumente, facilmente sintetizada pelo método CVD. Comumente, ela acaba sendo sintetizada em um formato triangular, isso de acordo com a sua simetria, tá bom? E o que fizemos foi, pegamos essa amostra, crescemos ela sob um substrato de silício, cuja espessura era de aproximadamente 300 nanômetros, e irradiamos essa estrutura, essa monocamada, com um feixe de elétrons, de galhos, átomos de galho. E com isso, variando a densidade de elétrons que bombardeamos a amostra, criamos diferentes, distintas quantidades de defeitos, ok? E a proposta foi, vamos então fazer uma medida ótica, que seria medir o espectro Raman desse material, certo? E tentar depois correlacionar esse espectro Raman, que seria o espectro de uma amostra defeituosa, com defeitos, com uma imagem, com os resultados que são possíveis de microscopia eletrônica de transmissão, de alta resolução, ok? Então, é isso que nós estamos propondo. E iremos propor, nesse caso, o que chamamos de um novo parâmetro, que seria finite crystal length, seria um comprimento finito do cristal, eu acho que seria uma tradução livre, seria essa, onde propomos, então, um novo parâmetro para poder quantificar, realmente, contar a quantidade de defeitos que temos, através dessa técnica de microscopia, e correlacionar isso com o Raman, de uma forma de que a qual eu irei obter meu espectro Raman, e eu sei exatamente qual é a quantidade, a minha densidade de defeitos que eu possuo na minha amostra. Basicamente, é isso que fizemos, tá? E depois, a proposta que é principal, principalmente, para questões de aplicações de engenharia, é, além de criar esses efeitos, tem como eu poder reverter a minha amostra, reverter, tem como curar a minha amostra, fazer um healing nela, então, a gente também faz esse tipo de proposta, ok? Eu estou só um pouco atento na questão do meu tempo, quis focar bem nessa questão da introdução, tá? E a técnica como eu vou utilizar agora, vai ser a técnica de espectroscopia Raman, eu gosto de, basicamente, colocar essa esquematização, a técnica, no caso, do feixe de Raman, nós vamos, basicamente, então, jogar um feixe de luz, temos um fóton incidente, no caso, seria, por exemplo, aqui, esse feixe verde, ok? Esse fóton incidente, ele vai criar um par elétron-buraco, vai interagir com a minha rede, certo? Vai criando um par elétron-buraco, esse elétron, ele é espalhado na rede, interagindo com ela, de modo que eu vou criar ou destruir uma vibração atômica, um fono, ok? E depois, eu vou ter o elétron, após essa interação com a rede, após ele ter criado ou destruído um fono, ele vai recombinar novamente com o buraco e vou ter o que chamamos de fóton espalhado. Esse, basicamente, então, é o processo Raman, e o principal que decorre é que, nós temos um estado A e B, que chamamos aqui, que seria a criação e depois a recombinação do elétron com o buraco, é que nós temos o acoplamento elétron-fono, tá? Então, esse é o diferencial da técnica Raman, ok? Que nós conseguimos obter, então, nós temos uma interação e um acoplamento elétron-fono, tá? E é isso que eu vou estar demonstrando a partir de agora, são resultados experimentais dessa proposta que fizemos. Então, nós temos aqui, né, uma amostra que é um M.O.S.2 que sintetizamos através da técnica de CVD. Aqui nós temos o que chamamos de pristine, que seria uma amostra pura, sem defeitos, ou seja, uma amostra que foi sintetizada, nós conseguimos ver que existem diferentes densidades, né, de cores, de coloração, como podemos observar, isso pode ser resíduos da amostra devido ao processo de transferência, porque nós temos que transferir a amostra, vou falar anteriormente, para uma grade, como é, por exemplo, aqui nós temos uma esquematização, que seria normalmente uma grade de ouro. Então, nós preparamos a amostra sobre o silício e depois utilizamos uma transferência para colocar sobre essa grade para poder fazer as medidas de microscopia eletrônica. Ok? Então, aqui nós temos uma amostra que é um pristine, que é uma amostra pura, mas podemos observar que existem pequenos domínios, né, que tem um contraste diferente, isso são defeitos naturais da própria amostra, no entanto, não é uma quantidade de defeitos exorbitante, por assim dizer. Aqui nós temos, então, a amostra, novamente, só que agora nós estamos bombardeando a amostra com galho, com uma densidade de íons, uma quantidade de íons por centímetro quadrado numa determinada área que é selecionada sobre a amostra, com uma densidade de aproximadamente quantidade de 2,5. E nós podemos observar que a amostra, ela começa a criar certos buracos, e isso é porque nós realmente estamos criando os defeitos da amostra. Quando aumentamos a densidade de elétrons que estamos jogando sobre a amostra, aqui, aproximadamente, ó, 4, né, vezes 10 a 14, nós podemos observar que a amostra, ela é completamente destruída. Existe determinados, então, como que podemos quantificar realmente a quantidade de defeitos que temos, como podemos realmente estudar isso, certo? Através de uma técnica de Raman. Essa é a proposta. aqui apenas são as mesmas amostras que só mudamos basicamente a nossa escala. Como você pode observar, nessa região, tem regiões que possuem pequenos buracos, né, para essa 2,5, para essa quantidade de íons, e existem regiões que têm determinados, né, buracos, vou dizer, dessa forma, tudo bem, um pouco maiores. No entanto, não estão, eles se encontram em diferentes pontos sobre a amostra, sobre a área selecionada. No caso, quando nós aumentamos a densidade, verificamos que a amostra é completamente, pode-se dizer, destruída. Então, a proposta é como podemos contar a quantidade de defeitos que estamos criando, certo? O que fizemos aqui, basicamente, foi, primeiramente, nós criamos, nós pegamos uma amostra, várias amostras, irradiamos elas com diferentes quantidades de íons, aqui eu estou usando um parâmetro chamado parâmetro LD, que eu vou explicar um pouco mais adiante, mas esse parâmetro LD seria basicamente eu tomar uma média, seria a distância média entre os efeitos, em poucas palavras, é isso, que é um parâmetro comumente utilizado em grafeno, para você poder quantificar a quantidade de defeitos através da técnica de espectroscopia Raman. Nesse caso, certo? Aqui nós estamos basicamente, ele é inversamente, só um comentário, ele é inversamente proporcional à raiz quadrada da quantidade de íons que está sendo bombardeado sobre a amostra, ok? Podemos notar no espectro Raman, por uma amostra pura, que o espectro é bem definido, temos dois modos vibracionais, que são modos de primeira ordem, esse primeiro caso aqui é o modo vibracional que está associado à vibração no plano, e esse outro aqui seria o modo vibracional fora do plano, ok? Esse aqui basicamente seria a vibração apenas dos enxofres, tá bom? E aqui seria uma vibração no plano, tanto do enxofre, quanto no caso do molibdênio também, do metal. Podemos notar que quando aumentamos a densidade de defeitos, há um pico que começa a aparecer na região de aproximadamente 230 centímetros a menos um, esse pico, ele fica muito bem, fica muito bem, ele é bem observado quando temos uma quantidade considerável de defeitos, certo? Essa banda, é uma banda que chamamos uma banda de defeito, tá? Ela tem um nome que chamamos de modo LA, que seria o modo longitudinal acústico, tem um porquê sobre isso, que ele é criado por um processo, por um espalhamento, no caso do fono e do defeito na rede, tá bom? E interessante também notar que esse, que essas bandas de primeira ordem, elas começam a ficar em largas, o que significa que o material, nesse caso, ele está começando a se tornar amorfo quando eu estou aumentando, então, minha densidade de defeitos. Aqui apenas, aqui é uma região, aqui é uma amostra, né, um triângulo de MOS2, onde, com defeito, com um defeito, um espectro de aproximadamente entre 1.45 e 2 nanômetros, nesse caso, onde nós conseguimos visualizar o pico de defeito consideravelmente bem, e o que nós temos aqui é um mapa RAMAN desse pico nas amostras. Nós conseguimos observar, nesse caso, que quando nós fazemos esse mapa RAMAN com um laser verde, e aqui com um laser, né, deveria ser azul, nós observamos que ele é completamente, ele está uniformemente distribuído sobre o triângulo, sobre o material em si. E, como consequência, nós, pela quantidade de dose, né, a dose de íons, né, que estamos considerando nesse material, nós conseguimos obter esse tipo de curva, que seria, nós tomamos a intensidade desses módulos de primeira ordem, desculpa, a intensidade da banda de defeito, em razão do modo E e em razão do modo A1. E com isso, nós temos esse tipo de curva. O que isso está demonstrando pra gente que, do ponto de vista ótico, essa seria a nossa forma de poder fazer uma caracterização do nosso espectro. e a correlação, né, dessa intensidade, dessa razão, dessa, entre essas bandas com a quantidade de íons que nós temos é dada, basicamente, por essa equação. Simplesmente, um comportamento linear. Isso daqui foi muito bem descrito já na literatura, isso foi feito para também o caso do grafeno, e nós conseguimos observar que tem uma determinada analogia. No entanto, a nossa proposta é que, quando nós temos uma quantidade razoável, grande, de defeitos, o parâmetro que é utilizado para poder fazer essa quantificação, que é esse LD, ele não é mais cabível. Pelo seguinte fato, pelo simples fato de que o LD, que é a distância entre defeitos, normalmente, é considerado o centro de um defeito até o centro do outro. Então, aqui seria, né, uma pequena simulação, onde nós temos aqui uma vacância, né, dos átomos, e o parâmetro LD, basicamente, seria a distância média entre esses defeitos. O que é complicado a gente quantificar essa quantidade de defeitos através desse parâmetro? Porque quando eu consigo, né, eu vejo que o comportamento, ele não é totalmente linear. Quando eu aumento a dose, eu consigo ver um determinado comportamento, certo? Subindo aqui, né, a densidade de defeitos em relação à dose, quantidade de íons que está sendo jogado, no entanto, quando eu tenho uma alta densidade, eu vejo um determinado decaimento. Certo? Isso aqui significa que eu estou tendo uma grande densidade de defeitos no material, tá? Porque eu estou bombardeando, o material está praticamente destruído, no entanto, eu não estou conseguindo fazer uma apropriada correlação, né, eu não consigo ver um comportamento, digamos, linear, aproximadamente, que essa seria a proposta, se eu considerar esse parâmetro LD. Então, o que nós estamos propondo nesse caso? Nós estamos propondo um novo parâmetro, vou só acelerar um pouquinho no meu tempo, tá bom? Esse parâmetro que chamamos de comprimento finito do cristal, onde, em vez de considerarmos o centro entre esses efeitos, nós propomos considerar basicamente as bordas, vou dizer dessa forma, desses efeitos, dos efeitos que são criados na nossa amostra. Com isso, a gente toma basicamente, né, então, considerando esse novo parâmetro em função da densidade de íons, a gente vê que tem esse tipo de comportamento. Esse comportamento, ele está muito mais plausível do que o anterior, tá? Porque aqui nós verificaríamos um decaimento totalmente, uma parábola inversa, vou dizer dessa forma, tudo bem? E uma correlação direta, nesse caso, é que nós conseguimos obter um determinado parâmetro que nos diz completamente uma correlação entre a quantidade de íons que eu consumo no material em relação a esse parâmetro, esse parâmetro que estamos propondo para fazer essa nova definição, essa nova quantificação de defeitos. Basicamente, o que nós temos, então, esses seriam os nossos resultados romance, e esse aqui seria o nosso resultado através de uma análise feita das imagens de microscopia eletrônica de transmissão, tá? E com isso, nós podemos fazer uma correlação entre os dois, né? Possível obtermos essa equação. E essa equação aqui nos diz que nós conseguimos basicamente fazer uma ponte, a proposta é nós estamos, de uma certa forma, quantificando, verificando, tirando um parâmetro, extraindo o parâmetro das análises das imagens de microscopia eletrônica de transmissão, e fazendo, correlacionando isso com os resultados que temos do comportamento para os espectros romance, certo? Que são extraídos. O que nós estamos fazendo, então, nós estamos correlacionando, né? Estamos correlacionando, utilizando esse parâmetro LFC, né? De comprimento finito do cristal. Claro, é uma proposta, nesse caso, de quantificar a quantidade real que nós temos de defeitos na amostra juntando, basicamente, fazendo essa correlação entre os resultados de espectroscopia Raman e os resultados de microscopia eletrônica de transmissão. Nesse caso, nós conseguimos obter um, nós temos uma constante de normalização que ela vai depender, né? Do modo que nós estamos considerando. Nesse caso, seria para o modo no plano, seria de aproximadamente 2,6 nômetros quadrados e fora do plano de 5,9. Essa equação aqui, ela seria, basicamente, então, essa correlação entre esses dois resultados, tanto de microscopia quanto o óptico, permitindo, então, fazer uma quantificação apropriada do material, da quantidade de defeitos que nós temos. Bom, nós criamos defeitos controlados, nós conseguimos contar esses efeitos, fizemos medidas ópticas, medidas eletrônicas, né, de microscopia eletrônica, fizemos essas imagens, correlacionamos esses dois resultados, de modo que, quando eu tirar o meu espectro Raman, eu vou conseguir saber a quantidade real que eu tenho de defeitos, e essa quantidade de defeitos vai ser a mesma que se eu fizesse uma imagem de microscopia eletrônica. E agora, vem uma pergunta, se eu estou criando defeitos, eu também posso, né, fazer um healing na amostra, né, então, basicamente, aqui nós temos uma amostra, tá, que nós irradiamos, todos esses pontos, esses círculos em laranja são defeitos estruturais que estamos observando na amostra, é claro, que não é uma amostra completamente destruída, tá bom, e o que fizemos depois foi um annealing, né, basicamente, um annealing de H2S, então, nós colocamos isso dentro de um recipiente, né, dentro de um forno, e passamos o gás de H2S por um determinado período de tempo. Nós conseguimos observar que, após um certo período de tempo, né, a amostra, após o processo de annealing, que a quantidade, a densidade de defeitos sobre a amostra diminuiu. É interessante ressaltar, por exemplo, aqui nós temos o espectro Raman, nós notamos que o espectro Raman, nesse caso, foi para um laser, né, de 2.54 elétron volts, são lasers de 4,88 nanômetros, aproximadamente. Nós vemos que não temos a nossa banda de defeito, aqui, que seria a banda LA, quando criamos defeitos sobre a amostra, mais claramente, verificamos a banda defeituosa, certo, a banda é associada com defeitos, e depois o processo de annealing, nós conseguimos verificar que a intensidade dessa banda de defeito e a largura das bandas, né, principalmente a banda E, que é a vibração do plano, ela realmente é reduzida. Então, nós conseguimos diminuir a quantidade de defeitos que tinha na amostra através de um annealing, né, através de H2S, um annealing por H2S. Então, isso nós estamos chamando de defect healing, porque significa que se eu posso sintetizar uma amostra, ela vai ter uma determinada quantidade de defeitos já após o processo de síntese, quer dizer que eu posso, então, melhorar a quantidade da minha amostra. E isso significa que não apenas isso, não apenas o espectro ramal, mas até mesmo a PL que vai estar associada com as propriedades eletrônicas, ela é, de uma certa forma, recuperada ou melhorada, por assim dizer. Então, por exemplo, aqui nós temos o espectro, o preto, a curva preta é o espectro, a fotoluminescência de uma amostra pura, sem defeitos. Aqui está em escala logaritmo, apenas para uma melhor visualização. Quando irradiamos, criamos defeitos sobre a amostra, nós verificamos que a PL, ela é totalmente destruída, e depois nisso, nós fizemos o processo, pegamos essa mesma amostra, fizemos o processo de annealing, de cura, falar dessa forma, nós observamos que, nesse caso, a foto, o pico de fotoluminescência da PL, ela acaba, ela é recuperada, tendo uma diferença basicamente, seria 10% do que era realmente antes. Então, com isso, nós conseguimos verificar que esse processo de cura realmente funciona e permite, sim, recuperar as propriedades eletrônicas, no caso de fotoluminescência do material. Certo? Eu devo ter mais uns 20 minutos? Bruno, você não precisa ficar muito preso nesses 50 minutos, não, você precisa de mais tempo, você vai... Tudo bem, é que eu vou continuar com o cronômetro aqui, não querendo, né, passar o tempo. Certo, obrigado. Bom, esse trabalho é um trabalho que foi realizado em colaboração com os... Foi... Era um projeto de pesquisa que eu desenvolvi na PennStage, certo? em colaboração, então, com o grupo do professor Maurício Terrones e ele atualmente encontra-se sobre revisão, né, mas já estamos num bate e volta, já tem um determinado tempo na revista, se tudo der certo, a gente consegue fazer a publicação desse ano. A gente, infelizmente, não disponibilizou o trabalho no archive, certo? Então, por isso que eu apenas coloquei como under review. Todas essas medidas de microscopia eletrônica foram realizadas na Penn State University e em quantas medidas óticas foram realizadas tanto no Brasil quanto no exterior. Algumas dessas medidas foram realizadas aqui mesmo na UFRN. Ok? Bom, seguindo, então nós verificamos que existe a possibilidade de eu poder controlar, vou dizer dessa forma, a quantidade de efeitos. Por quê? que eu posso criar os efeitos, eu posso analisar, quantificar a quantidade de efeitos que eu realmente tenho na minha amostra, fiz uma correlação disso da parte, de ponto de vista estrutural, atômico, com os resultados das imagens de microscopia eletrônica de transmissão e correlacionei isso com os meus resultados de espectroscopia ramal. Isso são, e depois eu consegui curar a minha amostra, fazendo com que a minha PL, as propriedades eletrônicas, elas acabam pelo menos 10% sendo recuperadas do que era realmente antes de criar o defeito na amostra. Isso é válido para defeitos 0Ds. Existe uma outra questão que quando nós sintetizamos essas amostras bidimensionais, ela, podemos ter defeitos que são comumente utilizados, encontrados, é o que chamamos de defeitos unidimensionais, que são os grain boundaries, ou fronteiras de grãos, que podemos observar. Isso é um defeito unidimensional que é como se eu tivesse uma linha ao longo da minha amostra, certo? Como que seria isso? E como que eu faço para poder fazer essa quantificação? A proposta aqui, no caso, seria eu sintetizei a minha amostra e eu quero agora, acabei de preparar ela, tem como eu verificar se eu tenho ou não esse defeito unidimensional na minha amostra. Nesse caso, só amostras semicondutoras, isso é importante, tá? E a simetria também é importante, que é uma simetria hexagonal com grupo pontual D3H, certo? Então, o que eu quero é, eu quero fazer uma imagem, então, o que nós estamos propondo aqui é fazer um mapa, uma imagem de ótica nonlinear, falar assim, desses efeitos unidimensionais utilizando ótica nonlinear, um sistema que é possível, né, que foi em colaboração com o professor Leandro Malardo na UFMG. E fizemos isso através do gerador de segundo harmônico, e isso eu sei que os colegas da UFPE sabem isso melhor do que eu, até acredito, certo? Então, basicamente, o interessante disso, né, que nós temos basicamente, então, por exemplo, nós podemos excitar, né, nós temos um feixe de ômega a ômega e coletamos dois ômegas, e o interessante é a suscetibilidade nonlinear, nesse caso, para o caso de segunda ordem, que é esse, né, kit 2 aqui, que nós conseguimos simplesmente obter ele e fazer uma determinação dele através desses materiais 2D utilizando ótica nonlinear. Isso pode ser ocasionado, feito, basicamente, variando a energia do laser. A proposta que eu vou propor aqui é, eu quero simplesmente em tempo real colocar minha amostra embaixo do meu microscópio, no meu setup, na minha mesa de ótica nonlinear e fazer uma medida, uma imagem real, em tempo real, em alguns milissegundos e verificar se eu tenho ou não defeitos. E verificar se esses defeitos, eles podem ou não estar, como eles podem ou não estar afetando a estrutura eletrônica do material. Então, essa é a proposta aqui desse trabalho. Então, o que fizemos, por exemplo, o que nós conseguimos obter através de ótica nonlinear, no gerador de segundo harmônico dessas amostras? Bom, isso aqui, por exemplo, é uma amostra de MOS2, só que em vez de ser CVD, é uma amostra esfoliada. Isso aqui é uma imagem ótica, tá? Simplesmente tirada do microscópio. Se vocês observarem, conseguimos notar que tem diferentes contrastes de cores, certo? Então, pegando essa região aqui, que foi esse triângulo aqui, nós observamos que temos uma região 1 aqui, que seria uma bem mais, com uma espessura, um contraste quase da mesma cor que o substrato, né? Isso vai ser o que chamamos, isso vai ser uma monocamada atômica. Em seguida, nós verificamos que temos um contraste aqui, diferente do anterior, um pouco mais escuro, certo? que isso aqui seria o que chamamos de uma bicamada. Note que o contraste dessa região é o mesmo dessa região, vou tirar o mouse de cima para vocês poderem visualizar. Então, isso aqui, essa região aqui e essa daqui também seria uma bicamada. E essa outra região aqui, que está bem mais definida, é uma região que possui uma tricamada atômica de aminoácidos. Com isso, foi confirmada essa quantidade de, o número de camadas foram caracterizados por AFM, que é exatamente a imagem que temos aqui do lado direito. Então, nós temos realmente aqui uma região, uma monocamada atômica, bi, bi e uma tricamada. Ok? E o que fizemos, basicamente, foi feito nesse trabalho pelo professor Malhardt, o Leandro, eles fizeram uma imagem de gerador de segundo harmônico, convencional, e verificaram que o sinal da camada, de uma monocamada atômica, apenas a monocamada e a tricamada eram visíveis, enquanto da região de bicamada ficou apagada. Notando que a intensidade da região aqui para a monocamada, o sinal foi muito mais intenso do que para a tricamada. Isso daqui, basicamente, o que está acontecendo é que o número de camadas, devido à simetria do material, está influenciando se eu vou ou não detectar o meu sinal segundo harmônico. No caso, quando eu tenho monocamadas atômicas, ou eu tenho números ímpares de camadas atômicas, uma monocamada, tricamada, cinco camadas e assim por diante, nós temos que o tensor de segunda ordem da suscetibilidade vai ser diferente de zero. Isso simplesmente por causa que o ponto de grupo desse daqui é D3H. Isso significa que não tem simetria de inversão. Caso eu tenha uma simetria de inversão, que no caso é a simetria, no caso do número ímpar, quando eu vou para o par, tem um empilhamento de número de camadas pares, duas camadas, quatro camadas e assim por diante, eu vou ter um centro de inversão. Então, vou ter uma simetria de inversão. Nesse caso, nós temos que o tensor de suscetibilidade aqui vai ser igual a zero. Isso faz com que eu não tenha nenhum sinal detectado aqui nesse caso para uma bicamada atômica. Isso permite que através dessas imagens, esse imaginamento usando a ótica no miniar de segundo harmônico, eu consigo quantificar o número de camadas. Claro, eu não coloquei aqui também, mas eu também consigo basicamente determinar também a suscetibilidade, o valor dessa suscetibilidade através, variando simplesmente o comprimento de onda do laser, porque eu estaria mapeando a estrutura eletrônica do material nesse caso para a mona entre camadas e com isso permitiria que eu determinasse esse parâmetro. Eu não coloquei aqui, mas isso pode ser encontrado nesse artigo do PRB. Na mesma época que esse artigo saiu, dois trabalhos semelhantes também saíram verificando essas mesmas descobertas do professor Malarco. O interessante é que nesses sistemas semicondutores bidimensionais, nesse caso aqui é para um MOS2, dependendo da forma como fizemos a combinação, por exemplo, podemos ter um segundo harmônico, um gerador de segundo harmônico, aqui seria uma soma de frequências, gerador, a sum frequency generator, generation, sorry, e aqui seria um four wave mixing, então dependendo da combinação que podemos fazer, esse aqui seria o feixe de luz que estamos considerando, o incoming laser, incident laser, nós podemos mapear todos os processos lineares possíveis para essa amostra para esse material semicondutor 2D. Nesse caso, isso daqui foi feito basicamente, então aqui nós temos o sinal do comprimento de onda e aqui o comprimento de onda de emissão, no qual foram feitas várias medidas espectrais, a gente realmente nesse caso foi medido os espectros dele e com isso nós conseguimos fazer um mapeamento das regiões, nas regiões onde temos os excitons, que são as transições eletrônicas dos materiais que encontram-se por causa do M1 e C2 são chamados de excitons A, aproximadamente 1.9 elétron volts, o B de aproximadamente 2.05 elétron volts e o C de aproximadamente 2.8 elétron volts, ok? Essas seriam as transições eletrônicas do material e verificamos que temos uma região onde nós podemos determinar que se encontra o gerador de segundo harmônico a soma de frequência o gerador de segundo harmônico mais essa soma de frequências temos também o four wave mixing então nós conseguimos fazer nessa combinação fazer um mapeamento completo dos processos não lineares que ocorrem nesse material então isso também é uma consequência isso é o que pode ser explorado também para esses sistemas 2D eu vou ressaltar talvez alguém pode perguntar antes mas a região desse range de energia que estamos fazendo as medidas é a região do laser disponível que nós temos então a gente só pôde mapear nessas regiões da combinação de todos esses lasers e o único material realmente que ficava digamos central em relação ao nosso range de energia era o MOS2 para os outros materiais como MOS2 WSE2 não foi possível fazer um mapeamento completo deles isso aqui é um artigo que atualmente escrevemos e encontra-se em revisão também vocês podem encontrar esse trabalho no archive onde nós estamos propondo como nós podemos determinar a sucessibilidade desses materiais de segunda e terceira ordem porque o four wave mix é um processo de terceira ordem nesse caso através do four wave mixing comparando isso com com outros resultados que se encontram na literatura e também propondo esse mapeamento caso vocês estejam interessados pode ser encontrado nessa referência então tudo isso é possível então nós podemos caracterizar o número de camadas também eu não comentei mas podemos determinar qual é a orientação também se ele vai se encontrar numa determinada orientação que chamamos de armchairo zigzag da amostra através de uma medida de polarização e fazendo mapeamento variando a energia do laser nós conseguimos mapear todos os processos lineares que se encontram no material e também mapear a estrutura eletrônica então tudo isso é possível de segunda harmônica aí fica uma pergunta é possível fazer uma caracterização de defeitos nisso? fizemos então o que a gente fez basicamente foi nós pegamos uma amostra de nesse caso é um MOSA2 o porquê de eu estar escolhendo essa amostra aqui para mostrar é simplesmente porque a amostra era relativamente grande esse grão aqui nessa amostra tinha aproximadamente 100 nanômetros o tamanho dela então fica bem visível a nossa imagem isso aqui é uma imagem de segundo harmônico convencional tá bom essa é SHG normal onde nós claramente observamos que uma amostra que possui pequenos triângulos eles se juntaram se fundiram durante o processo de crescimento e conseguimos notar claramente que existem umas linhas que aparecem onde essas linhas que estão aparecendo são as fronteiras de grão do material tá se você uma imagem ótica desse material ele não vai apresentar absolutamente nada é como se fosse completamente homogêneo no entanto quando fazemos essa medida essa imagem de segundo harmônico observamos que temos essas linhas que são associadas com as fronteiras de grão que são os efeitos unidimensionais e o interessante é que o contraste que observamos por aqui é um contraste negativo tá então seria um dark background um background totalmente escuro enquanto nós observamos que a borda nesse caso ele possui uma determinada aumento de intensidade aqui não está muito bem visível por causa da região determinada mas aqui claramente nós podemos ver que esse pico vai estar associado com a região da borda ok então esse aqui seria o sinal da monocamada e esse ponto aqui seria basicamente a região exatamente quando eu estou passando sobre esse esse defeito unidimensional a proposta então foi o seguinte ok o que nós temos basicamente é o defeito o sinal da monocamada ele pode estar se sobrepondo de uma certa forma fazendo um overlapping com o sinal que que está vindo realmente do green boundary desse defeito 1D existe uma forma da qual eu possa reduzir esse sinal do ponto de vista experimental então a nossa proposta foi colocar um filtro de campo escuro que basicamente o objetivo foi ao invés de coletar nós temos o feixe de luz que a gente coletar todo o feixe a gente vai pegar apenas a gente vai bloquear o centro desse meu feixe de luz que está indo para o detector então basicamente nós estamos pegando comprimentos de ondas apenas da borda do feixe que realmente estão vindo e isso é o que a gente chamou de dark field que a gente bloqueou o centro desse feixe de luz quando fizemos isso nós observamos totalmente o oposto do que estava anteriormente nós conseguimos claramente observar que o sinal na região onde se encontrava a monocamada ele diminuiu conseguimos ver muito bem isso comparando essas duas imagens isso aqui seria a nova imagem desse dark field que eu chamo conseguimos observar que os defeitos agora e também as bordas elas estão agora claramente visíveis em comparação com o que tinha antes e agora o contraste que nós estamos observando dessa mesma região é um pico positivo então nós temos um contraste totalmente claro então o que nós estamos fazendo agora é que antes fazendo as medidas apenas considerando o chamar bright field second harmonic generation um campo claro de gerador de segundo harmônico é que nós estávamos basicamente o sinal que estava vindo da monocamada em si do triângulo como um todo estava tendo uma sobreposição não demonstrando claramente esses resultados bloqueando o sinal que estava vindo da monocamada do defeito no dimensional desculpem e ao bloquearmos o centro do face colocamos um filtro de campo escuro dark field nós realmente conseguimos suprir o sinal que está vindo da monocamada e revelar realmente o sinal que está vindo desses efeitos unidimensionais e note que a borda agora encontra-se muito bem definida em comparação com o que tínhamos antes apenas uma questão de verificação de contraste o aumento de contraste quando a gente considera no caso por exemplo a razão entre o dark field desse resultado e o BF significa bright field tá bom a razão desse resultado na região da monocamada desculpa do green boundary a gente vê que teve um aumento na ordem de 3 enquanto para a borda foi um aumento de 20 vezes em comparação de um para o outro ok então dark field seria realmente uma técnica que permite você observar realmente os efeitos reais que estão aparecendo da amostra em comparação com o bright field isso aqui é um resultado experimental onde foi feito apenas para as outras amostras mas claramente verificamos que além do MOSA2 aqui são outros triângulos outras regiões domínios de MOSA2 claramente é possível observarmos os defeitos unidimensionais os green boundaries o interessante dessa amostra é que claramente demonstra que a gente só vai ter os efeitos se tivermos uma amostra que tem esse triângulo como se estivesse saindo devido à junção de dois triângulos aqui a borda ele está também tem aumento a gente pode observar que algumas regiões da borda não está tão clara porque isso pode também um ponto de vista experimental é a posição na qual se encontrava o filtro que colocamos o filtro do dark field tá bom aqui nós temos também uma amostra de MOSA2 e aqui para uma amostra de WS2 onde nós conseguimos claramente visualizar esses efeitos a diferença aqui são apenas o tamanho das amostras porque algumas amostras dessa região do MOSA2 elas são facilmente crescidas e o tamanho delas acabam sendo de 100 micrômetros ou até mais mas no mínimo 50 enquanto no caso para essas amostras de MOSA2 e WS2 o que tínhamos disponível eram amostras com o tamanho de aproximadamente variando entre 5 a 20 microns tá então por isso que os valores aqui as escalas acabam sendo modificadas ok uma pergunta que ficou em dúvida foi por que nós conseguimos observar esse sinal realmente que está vindo dessa monocamada então a gente queria confirmar que tipo de defeito era esse fizemos então imagens de microtropia eletrônica de transmissão para a redura numa amostra desse caso aqui é uma amostra de MOSA2 mesmo tá que foi transferida sobre uma grade de TM como eu mostrei anteriormente e fizemos um tratamento e conseguimos realmente observar que o que temos são dois tipos de defeitos são defeitos unidimensionais desse tipo como nós podemos ver é 4x4 que é chamada e esse aqui seria um 4 nós temos 4 átomos e depois aqui 8 4x8 o interessante é que quando eu estou em uma região aí eu venho na fronteira de grão e eu tenho outro eu tenho uma orientação oposta do cristal então o domínio do cristal ele é invertido devido a essa fronteira então basicamente o que observamos é que nós temos os grãos escuros que observamos basicamente eles são devidos a uma interferência destrutiva do sinal que está vindo basicamente por exemplo desse região e dessa outra região deixa eu mostrar aqui que fica melhor por isso o sinal que está vindo dessa região e dessa outra região ok então eu tenho pelo fato deles terem uma orientação oposta que eu tenho uma interferência destrutiva exatamente onde o meu defeito no dimensional se encontra por isso que nós temos um contraste escuro no caso do brightfield ok e a fase que a gente seria de aproximadamente pi sobre 2 isso daqui basicamente é como se eu tivesse um dipolo onde eu tenho o defeito seria a distância entre os meus dois dipolos e o domínio 1 e o domínio 2 seriam os meus dois dipolos basicamente que estão separados por esse defeito no dimensional ok isso é claramente visto basicamente quando nós fizemos um four field emission então basicamente nós pegamos o nosso feixe de luz certo colocamos sobre a região que se encontrava apenas a monocamada atômica nós conseguimos ver um feixe muito bem definido enquanto nós fomos exatamente sobre a região que se encontrava esse nosso o nosso defeito 1D e conseguimos observar esse padrão de emissão para o four field isso daqui é um padrão de emissão para quem para os alunos são bem familiarizados é o capítulo 9 do Jackson onde isso aqui nada mais é do que o padrão de emissão de um dipolo então basicamente a explicação que nós temos é que nós temos um domínio os domínios seriam os nossos dipolos que estão separados exatamente por um defeito 1D que é dado exatamente por essa equação aqui e com isso o que verificamos basicamente é que nós temos uma interferência destrutiva para ângulos pequenos certo e nós temos uma emissão que é nessa região destrutiva para ângulos pequenos só que no entanto quando a gente vai para ângulos maiores nós conseguimos ver claramente que temos uma emissão sendo nós temos claramente essa emissão assim na região dos domínios e o ângulo de emissão aqui ele foi calculado pelas equações nós conseguimos obter um ângulo de 32 desculpa calculado pelo ângulo de 32 em qual os nossos resultados experimentais resultou no ângulo desculpa calculado 36 e experimental 32 ok além disso apenas por causa da questão do tempo vai completar uma hora uma pergunta que ficou foi é possível então se agora nós estamos detectando claramente deixa eu voltar aqui o que estamos vendo visualizando aqui agora é claramente o sinal da nossa monocamada atômica desculpa é o sinal realmente do defeito nós conseguimos ver que o defeito o sinal dele é muito bem definido é possível que sabendo que é um defeito no dimensional podermos verificar como esse defeito varia a intensidade do laser iria variar dependendo desculpa o sinal iria variar de acordo com a energia de excitação isso foi uma dúvida que tínhamos então a proposta era vamos mapear a nossa estrutura eletrônica vamos fazer um mapeamento variando a energia do laser a primeira coisa que nós precisamos saber é como se dá a propriedade eletrônica quais são o comportamento eletrônico para um defeito unidimensional nesse caso o que nós temos são grain boundaries e grain boundaries nesse caso ele foi ter um caráter metálico então nós sabemos que nós temos um material que é semicondutor no entanto ele possui interfaces que são basicamente esses grain boundaries que possuem características metálicas ok isso daqui foi claramente isso aqui foi claramente calculado por cálculo de primeiros princípios onde claramente conseguimos observar na estrutura de bandas o comportamento metálico do nosso material desse tipo de grain boundary que nós temos os nossos resultados experimentais eles demonstram o seguinte que quando eu faço o comportamento apenas do bulking mas claramente vemos que temos um pico em aproximadamente aqui subindo nessa região de aproximadamente 1.6 elétron volts isso daqui está associado com a transição direta do material que seria a transição excitônica que é o hexon A note que quando nós vamos para a região de baixa energia abaixo de 1.5 elétron volts nós não conseguimos detectar um sinal tem um sinal ali mas isso pode ser basicamente o nosso erro experimental como pode ser bem descrito aqui no entanto nós conseguimos ver que esse grain boundary o sinal do grain boundary ele apenas aparece e vai aumentando para uma região abaixo de 1.6 elétron volts enquanto para acima de 1.5 nós não temos absolutamente nada então a pergunta basicamente foi o que exatamente a gente está coletando porque que o sinal da monocamada desculpa do grain boundary quando a gente faz a imagem não conseguimos verificar nada a imagem sem defeitos quando estamos em uma região acima de 1.5 elétron volts ok basicamente o que a gente está verificando é como está ocorrendo a transferência de momento nisso então basicamente o que a gente observa é que para nós temos aqui então fizemos um cálculo esse aqui é um cálculo teórico de ELS que seria fazendo basicamente verificando o comportamento plasmônico nesse caso porque esse grain boundary que é o defeito unidimensional ele tem um comportamento que vai ser de plasmons devido ao seu caráter metálico que basicamente ele vai ter uma transferência de momento muito bem definida para a região de 1.5 elétron volts abaixo de 1.5 elétron volts no entanto quando eu chego nessa região próximo do gap eletrônico ele acaba basicamente desaparecendo e essas transições que observamos aqui são basicamente as transições que são associadas com esses fonos de primeira ordem aqui nós verificamos que a transferência de momento realmente ocorre certo para quando eu estou considerando os plasmons a intensidade aqui o fato das figuras terem tamanhos diferentes é por causa da intensidade aqui apenas isso para clarificar e aqui a transição intra banda que seria essa transição direta que ela claramente é visível então o que nós temos basicamente nesse caso é que nessa região onde temos defeitos 1D são esses efeitos que são esses ground boundaries eles possuem um caráter metálico e esse caráter metálico permite com que tenhamos uma ressonância plasmônica exatamente nesses efeitos certo e isso só vai acontecer para regiões nesse caso abaixo do gap eletrônico o que era esperado porque eu tenho um defeito 1D e eu tenho mid gap states essa foi a proposta quando a gente considerou então nós temos uma ressonância plasmônica que está realmente acontecendo no material basicamente esses resultados eles foram publicados no ano passado na Nono Letters no início do ano passado e os cálculos teóricos foram realizados pelo grupo do professor Crespi e pelo aqui está errado desculpa o Wank que é um W peço desculpas e do doutor Wank da Penn State University e as imagens de microscopia eletrônica foram feitas pelo grupo do professor Terrones toda a parte ótica experimental foi feita no Brasil são os principais resultados do trabalho foram feitos no Brasil para concluir o trabalho nós induzimos efeitos 0D em amostras semicondutoras bidimensionais fizemos uma caracterização disso por espectroscopia Raman depois nós propomos um novo parâmetro de defeito que é o comprimento finito do cristal para poder quantificar o quão defeituoso é o material onde correlacionamos os resultados que tínhamos de microscopia eletrônica de transmissão com os resultados de espectroscopia Raman a gente demonstrou que para realmente observar defeitos além desses efeitos 0D é possível observar efeitos unidimensionais isso é caracterizado através do que chamamos de ótica não linear de campo escuro que foi através do gerador de segundo harmônico de campo escuro onde conseguimos claramente ver o sinal que está surgindo desses rembalderes dessas fronteiras de grão e também das bordas e além disso nós conseguimos observar que devido esses efeitos unidimensionais terem caráter metálico nós temos uma ressonância plasmônica que realmente decorre nesses materiais e por fim apesar de do ponto de vista físico tão interessante mas para a comunidade 2D que trabalha com esses materiais é que a técnica que nós estamos propondo para poder fazer uma caracterização 0D ele vai ser rápida ok e nós conseguimos claramente com o espectro determinar a quantidade de defeitos e a técnica para fazer as imagens de ótica nonlinear ela também é uma técnica rápida e a gente consegue cobrir uma área bem grande do seu substrato a gente consegue caracterizar várias amostras ao mesmo tempo em questões de bom eu agradeço o convite muito obrigado novamente aqui são os colaboradores do trabalho a parte desse trabalho eu usei foi feito junto com o professor Leandro foi a segunda parte do trabalho e com o professor Terrones que ele faz parte do primeiro e do segundo trabalho que foram apresentados os outros colaboradores se encontram aqui devido a parte das contribuições que eles fizeram na produção física para a formulação dos resultados ok as amostras foram coletadas em formação também com o professor Agilio e o professor Carr da North Western University álcools teóricos foram feitos pelo Yuan Atualmente um postdoc na Penn State e o professor Kazunori Fujisawa que atualmente também é um professor no Japão o Kazunori Fujisawa ele foi responsável por todas as medidas de a microscopia eletrônica apresentada nesse trabalho agradeço a atenção desculpem pelo tempo eu vi aqui foi uma hora 10 aproximadamente e eu agradeço novamente o convite e se tiverem dúvidas a decisão está disponível ok Bruno muito obrigado proponho que se faça abra o microfone para aplaudir para agradecer a apresentação é difícil para mim apresentar esse trabalho em inglês normalmente estou acostumado apenas em desculpa em português estou acostumado a apenas falar em inglês então quando a gente em algumas horas a gente trava um pouco peço desculpas por isso foi ótimo olha tem perguntas eu aqui no chat foram colocadas algumas perguntas tudo bem eu posso manter agora é melhor manter os slides abertos sim o Guilhermo o Guilhermo Palacios Rock ele não está com o microfone então pediu que eu apresentasse as perguntas certo então uma das perguntas a primeira ele fez três perguntas aqui primeiro se podem existir outros tipos de materiais 2D formando outro tipo de rede 2D além da hexagonal boa pergunta a segunda ok eu vou fazer a segunda pergunta depois ok sim dependendo da forma como eu faço a combinação desses materiais aqui por exemplo eu posso pegar o rênio com o enxofre ou com o seleneto o que nós vamos ter não é apenas uma estrutura hexagonal 2D é como se eu tivesse uma estrutura 2D desculpe aconteceu um erro como se eu tivesse uma estrutura 2D distorcida então isso ele não vai ser mais trigonal certo a gente chama isso de em vez de ser uma fase 1H vai ser uma fase 1T então existe a possibilidade sim a combinação formar outro tipo de estrutura cristalina ser distinta e isso faz com que eu tenha diferentes propriedades eletrônicas então no caso ele não vai ser ele pode não ser mais semicondutor vai ser semimetálico por exemplo é possível ok a segunda pergunta dele é a seguinte para o caso 0D existe alguma forma experimental de controlar a densidade de defeitos no material certo o que nós estamos propondo nesse caso do defeito para quando a gente faz essa irradiação é contar a quantidade a área que nós temos eu não coloquei os detalhes matemáticos não era essa proposta mas a criação quando a gente irradia um feixe de luz para poder criar esses efeitos isso depende da área selecionada da corrente que você está utilizando no feixe do tipo de átomo que vai ser energia e momento também certo então tudo isso é controlado então o que a gente está falando como contando defeitos é que a gente pegou uma amostra e simplesmente irradiou ela olha a gente sabe a quantidade e a densidade de íons que estamos bombardeando sobre ela e tudo isso é o que faz com que a gente determine esses valores específicos e através dessa densidade eu consigo fazer isso controlavelmente então isso aqui esses valores são controlados então sim eu consigo criar esses efeitos 0D de forma controlada através da densidade o que nós estamos propondo é em vez de contar considerando esse tipo de parâmetro que é o defeito inter-defected distance o defeito entre defeitos desculpa a distância entre o centro e os efeitos por esse parâmetro L e D a gente está falando olha vamos contar a quantidade de defeitos dessa forma então a gente está propondo um parâmetro para poder quantizar em vez de fazer isso através da densidade seria isso a proposta aqui é por causa dessa densidade ela vai depender do tipo de átomo desculpa do tipo de átomo que você está utilizando da corrente da energia entre outros no entanto através dessa correlação eu não mencionei mais esse valor que estamos obtendo aqui basicamente é válido para o MOS2 e materiais semelhantes a ele tá bom isso não seria válido por exemplo para o rênio certo porque a estrutura é diferente a quantidade de efeitos o espectro seria diferente mas tudo seria cabível quantidade de efeitos o que a gente está propondo a quantificação é feita por esse parâmetro aqui agora é isso que eu estou querendo dizer então a gente só controla a dose a quantidade de íons que a gente está bombardeando a gente consegue calcular a gente controla isso independentemente da área da corrente tem uma equação que nos diz exatamente o quanto de íons estamos jogando e a gente correlaciona isso com um determinado parâmetro para realmente contar os efeitos a única coisa que eu sei quando eu jogo é o feixe de elétrons é eu estou pegando uma área grande e criando vários efeitos qual é a quantidade de efeitos que eu estou criando então a gente propôs isso através desse parâmetro não sei se eu respondo o tempo eu acho que a terceira pergunta está automaticamente respondida a pergunta dele é o seguinte para o caso 0D existe alguma forma experimental de controlar a distribuição espacial dos defeitos por exemplo por exemplo formar um assunto de defeitos acima do material se fala criar defeitos apenas acima do material eu não sei o que é isso não sei bom eu não sei se eu interpretei bem a pergunta mas eu não consigo controlar a quantidade tipo a formato vai ser criado o que eu tenho é uma região que vai ter muitos efeitos no entanto isso aqui foi feito porque é apenas uma monocamada atômica eu tenho uma monocamada eu vou destruir essas monocamadas vou destruir essa monocamada atômica eu posso apenas arrancar um átomo ou outro dependendo da quantidade de íons que eu estou utilizando ou eu posso completamente destruir ela se eu tiver duas camadas três camadas ou mais a gente verificou isso eu não apresentei mas quando eu tenho uma bicamada o que eu destruo é apenas a camada de cima não a de baixo a de baixo fica totalmente intacta enquanto a de cima ela é totalmente destruída então consegue fazer apenas um defeito sobre uma única camada atômica dessa quantidade de defeitos se eu aumentar obviamente a densidade eu vou conseguir excluir até mesmo uma bicamada atômica mas aí eu teria que bombardear a região mais de uma vez ou aumentar a quantidade de íons que eu estou bombardeando eu não sei se você responde a pergunta eu não entendi bem seria bom não dá para saber porque ele está sem microfone então ok então mais alguém quer fazer uma pergunta eu tenho uma pergunta sim quer dizer na verdade não é uma pergunta é o seguinte nós sabemos que existe atualmente um interesse muito grande nesses materiais 2D visando aplicações certo impressores várias aplicações possíveis você pode fazer um comentário assim de modo bem geral não precisa ser muito detalhado mas pelo menos para que as pessoas que não estão nessa área tenham uma noção do que se pretende com isso porque é tanto trabalho na literatura nessa área esse é interessante eu vou abrir um parênteses o que eu estou propondo aqui é uma caracterização é claro que a gente tenta também buscar o que eu tento fazer apesar dessa parte de defeitos ser um pouco diferente é tentar entender o comportamento de elétrons e fônons para ter uma determinada aplicação é isso que eu faço nesse caso a gente conseguiu propor essas técnicas para poder quantificar caracterizar defeitos que é importante mas a nossa física que a gente tentou puxar no meu caso foi para a parte de estruturas eletrônicas tudo isso é importante porque dependendo da forma qual material que eu estou tendo eu entendo bem como é o comportamento espalhamento de fônons na rede eu tenho aplicações para o que a gente chama de valetrônica que é a física do vale essa seria a tradução ou física de materiais 2D que basicamente é o comportamento desses materiais 2D do tipo TMD semicondutores eles tem um excitons e esse excitons se dá aparece pelo fato para quem se lembra de mecânica quântica vem do acoplamento da espinha órbita devido aos elétrons D do metal de transição então isso causa um split na estrutura de bandas da banda de valência criando ali os estados excitônicos que tem uma distribuição semelhante ao átomo de hidrogênio que são aquelas séries de grid work para quem isso é isso está bem descrito e tudo isso tem aplicações na valetrônica porque tem a física do vale que consegue descrever tudo isso nesse foco a proposta de entender os efeitos é porque eu quero fazer um dispositivo eletrônico só que qual é a qualidade do como é o comportamento eletrônico do meu material vou fazer o meu dispositivo mas eu não sei muito bem se o material ele vai ter muito defeito ou não aonde eu vou colocar os contatos dispositivo eletrônico porque eu posso ter esses efeitos de interface sobre eles então a gente tem essas propostas de dispositivos eletrônicos e também utilizar o próprio defeito como uma forma de no meu dispositivo eletrônico isso está sendo feito pelo grupo do Terrones então por isso que ele embarcou nessa de defeitos atualmente e a outra que eu acho que seria o mais principal e talvez o mais interessante Cid eu acho que a gente discutiu isso anteriormente é o que a gente chama do ângulo mágico quando você empilha as amostras diferentes amostras monocamadas bidimensionais eu acho que seria aqui deixa eu tentar achar aqui eu tenho esse empilhamento que eu chamo eu pego uma amostra e por exemplo eu posso pegar uma monocamada atômica de grafeno e uma outra camada de grafeno e eu vou simplesmente depositar uma sobre a outra quando eu faço essa transferência essa deposição de uma camada sobre a outra dependendo do ângulo de encaixe que a amostra que a outra camada de grafeno está sendo empilhada eu posso modificar todas as propriedades do meu material ele vai virar um supercondutor então tem muita coisa ainda para ser feita para dizer a gente tem um ângulo mágico de aproximadamente um grau se eu não me engano é um ou zero eu não me recordo agora que é o artigo da Nature do Pablo magnífico o artigo então tem muita coisa ainda para ser feita aplicações atualmente são sensores dispositivos eletrônicos tudo focado na valetrônica e agora o mais atuante o que está sendo mais explorado é o fato de eu ter esse ângulo mágico fazer o padrão de moirê como é chamado quando eu tenho esses empilhamentos e verificarem como as propriedades físicas eletrônicas e óticas elas são modificadas e verificar isso para uma determinada aplicação são essas gerações que estão sendo seguidas hoje e claro defeito hoje está sendo um assunto bem quente desses sistemas bidimensionais em realidade esse trabalho essa figura ela foi tirada desse trabalho que é um artigo de revisão que eu e o John que na verdade é John Lee eu e ele escrevemos na época que era um assunto que estava começando a começar a ficar quente para esses sistemas TMDS então o pessoal está em busca da aplicação de engenharia de defeitos sensores possibilidades de produtores através do empilhamento desses ângulos mágicos e também as ações que optoeletrônicas de materiais que possuem propriedades anisotrópicas como o rênio se eu tenho um comportamento isotrópico isso tem uma grande possibilidade para dispositivos ópticos para optoeletrônica e isso também está sendo feito explorado mais ou menos esse é o que eu estou atualmente um pouco por dentro na área que os meus colegas estão desenvolvendo os colaboradores alguma pergunta mais? Bruno eu tenho mais outra questão certamente existe uma forma de controlar esses defeitos porque existe o interesse atualmente naquela coisa dos tríons tríons eu chamo de tríons também pois é você pode comentar sobre isso na verdade ok eu não tenho nenhuma imagem apropriada de fotoluminescência mas tudo bem normalmente os tríons eles são quando você tem um exciton que está carregado certo um exciton carregado basicamente isso acaba surgindo são observados eles têm uma presença de defeitos eles são visíveis que eles se encontram abaixo do gap eletrônico de transição são mid-gap states existem ali são transições virtuais alguns chamam e eles estão sempre presentes nessas amostras só que eles acabam sendo visualizados quando encontram se fazem essas medidas óticas de fotoluminescência mais de temperatura ou quando eu tenho um material depositado sobre o outro que pode gerar carregar o meu material a minha camada que encontra-se em cima vou dizer assim atualmente os tríons que estão sendo visualizados principalmente que estão sendo verificados por fotoluminescência eles estão sendo através das bordas desses próprios materiais que estão sendo visualizados na verdade tríons sempre vão estar presentes apenas a sua intensidade eles são muito mais visíveis quando você faz medidas a baixa temperatura como você tem o tríon que é o exciton carregado eles estão ali então tem uma transferência de carga que está acontecendo e que está sendo visível através do espectro de fotoluminescência na questão dos efeitos quando eu realmente tenho um defeito estrutural pode ser um defeito de borda que é eu analiso a borda do material eu tenho várias vacâncias ou até mesmo desses efeitos um deles é o que eu tenho é o que chamados em inglês é chamado de bound exciton que é o exciton ligado em português não é isso? isso e isso vão estar exatamente abaixo da estrutura deixa eu voltar aqui para o slide final que é o único espectro que eu tenho então é como se eu tivesse uma transição eletrônica apropriada eles vão aparecer como mid-gap states por ser que fosse uma estrutura de banda de um semicondutor eles vão aparecer exatamente entre abaixo da banda de condução e essas energias elas não são tão grandes assim as variáveis elas aparecem por exemplo para o caso do WS2 é de aproximadamente 1.7 elétron volts então ele está muito próximo do gap do gap eletrônico no entanto a diferença não é tão grande de energia ele está apenas aproximadamente 0.1 ou 0.2 elétron volts de diferença os bound-actons estão presentes eles sempre vão estar ali principalmente na borda e na amostra em si digamos a amostra no centro da amostra que seria o bulking ou a monocamada atômica como chamamos ali você só vai ter a presença desse bound-acton se você tiver uma alta densidade de defeitos no caso se a gente observar claramente esse espectro aqui a gente vê que temos a transição esse aqui seria o exton A você pode ver claramente que nessa região aqui não ficou talvez não ficou muito bem bacana a apresentação por causa do como se diz por causa do log aqui mas nessa região aqui ele tem uma determinada ele não é totalmente não decaimento ele tem um brin por aqui se você conseguir observar está vendo esse é um brin aparece ali ele está visível ele é associado com bound-acton feito com esse estado ligado associado ao defeito só que ele se torna muito mais prominente muito mais visível quando você vai para baixa temperatura mas isso é de novo se eu tiver uma alta densidade de defeitos ou se eu estou medindo a borda do material é interessante que eu consigo fazer essas caracterizações simplesmente por imagem ótica a gente por exemplo pega essa amostra esse triângulo que a gente prepara por CVD a gente coloca isso dentro de um criostato dentro desse criostato a gente simplesmente vai para o microscópio óptico usa um filtro apropriado se você conhece já a região esperada dessas transições eletrônicas e você consegue ver claramente que esses efeitos surgem aparecem naturalmente na borda esses estados você vê que a amostra ela fica brilhosa na região que se encontra nas bordas desses triângulos e se associado a esses estados de defeitos que são desabrigados isso é um trabalho que na verdade eu sou coautor é um trabalho que a gente publicou alguns anos atrás acho que foi em 2017 na Science Advances onde a gente conseguiu fazer essa caracterização dos efeitos em amostras puras só que os efeitos que a gente fez eram amostras em defeitos de efeitos de bordas apenas seria isso eu não achei interessante colocar aqui por causa do nosso tempo também eu posso estimular o artigo alguém mais quer fazer perguntas? bom se não tem mais ninguém vamos agradecer novamente ao Bruno eu agradeço mas antes de aplaudir eu quero na semana passada me pediram para dizer qual será o coloquio da próxima semana então eu vou antecipar que o coloquio da próxima semana vai ser apresentado pela professora Aline Kalipini e ela vai falar sobre núcleos é física nuclear núcleos exóticos então é bem então isso aí é o aviso para a próxima semana por hoje eu acho que nós devemos agradecer novamente ao Bruno pela excelente palestra aí muito obrigado Bruno Regina eu que agradeço novamente muito obrigado obrigado pelo convite tchau gente bom feriado foi muito bom em português a apresentação foi muito bom para a próxima semana